Galera, eu vou mostrando pra vocês hoje aí como que eu chego aqui no Hot Pools, né, a piscina. Então eu parei o motorhome ali na Pilot Bay, né, onde eu falei o meu café da manhã e vim dar uma chegada aqui no Hot Pools também. Dá uma olhadinha aqui agora, como que é o Hot Pools aqui. Então essas piscinas aqui são de água quente, né, então você pode ter uma piscina aqui maior, que é essa semi-olímpica. Aí você pode nadar e fazer hidroginástica. Aqui tem os espaços. Então é isso aí, assim começa minha manhã aqui no Monte Banganui e vamo que vamo, né. Então, tô aqui agora nesse spazinho, né, essa hidromassagem e vou ficar aqui, pelo menos, uma meia horinha ainda, né. Aqui tem, ó, não dá pra mergulhar aqui, né, tô sem a GoPro aqui, meu telefone também é na prova d'água. Então eu fico aqui nesse spazinho com essa massagenzinha aqui nas costas, né, que como eu dirijo o Uber, eu tenho muita dor nas costas de vez em quando, né. Eu faço geralmente uns stretches aí, né, que seria alongamentos. Mas vim pra cá é muito bom, porque a água aqui é quente, né, e com essa massagenzinha nas costas também ajuda bastante, né. Fora o visual, né, que você fica com o visual aqui do monte, aqui dos prédios aqui do Monte Banganui e também você tem o monte aqui do seu lado, né. O Monte Banganui mesmo, né. É muito irado, né. Meu motorhome tá parado aqui pertinho. Isso é muito bom. E vamo que vamo, galera. Ficam as próximas cenas aí. Valeu, até mais. Então, chegando em casa aqui agora, churrasqueira aqui na frente. Eu já vou ligá-la, né, mostrar pra vocês como que é. Olha o visual. Já vou abrir aqui a porta primeiro. Vou tentar bem na frente. Geralmente eu paro um pouquinho mais atrás ali, quando eu paro aqui, fica mais de privacidade. Mas hoje eu vou parar aqui na frente. Eu venho aqui, ó, acendo a churrasqueira, fez o barulhinho e tá acesa. Agora eu vou preparar as coisas ali pra gente começar a comer. A carne moída aqui, vou pegar. Vou pegar um ovo também. Salada. Cogumelo. A batata cozida. Tomate. Pimentão. E o bacon. Vou ter um pouquinho ainda pra fazer. E é só isso, só. Depois eu vou pegar esse celery também aqui. E alguns molinhos. Então é isso aí. Vou começar a cozinhar aqui agora. Vou mostrar pra vocês aí. Valeu. Então galera, vou começar aqui primeiro a temperar a carne, né? Já que a batata já tá temperada, né? Vou fizer uma batata com ovo, azeite, pimenta preta e sal e alho. Deixa eu ver se a água for parada. Vou pegar celery aqui que eu gosto muito. Limãozinho que não pode faltar. Azeite. Óleo de coco, que é muito importante. Pimenta. Meu alhozinho que eu gosto muito. Salzinho do Himalaia, que não é muito caro aqui. Vou pegar uma tábua aqui também. Então vamos lá. Temperar a carne. O que eu faço? A água aqui. Né? Vou pegar um salzinho com alho, né? Que já tá quase acabando já. Esse garro aqui. Tá quase acabando. Um pouquinho só pra dar um charminho. Salzinho também do Himalaia. Certo? Pego o bacon. Dá uma fatiada nele. Cogumelo aqui. Pegar o óleo aqui. Fazer a mesma coisa com o bacon. Pegar uma faca melhor. Cogumelo aqui, ó. Tudo aqui agora. Ufa, só cebola. Não acredito. E aqui dá pra parar dois hambúrgueres. O que eu posso jogar também, tá? Aqui também é um pouquinho de... Breadcrumber, que significa... Que é negócio de pão. É farinha de rosca. E com isso aqui eu faço minha farofa também, né? De breadcrumber. Aqui não tem farinha de manjota. A gente usa aqui pra fazer farofa. Boto um pouquinho só pra dar... A liga. A liga da justiça. Vem aqui novamente. Preparo. Valor de novo. E aqui tá o meu hambúrguer caseiro. Deixar ele preparado aqui já os dois. E ó, faço duas bolotas dessas. Ele fica uma delícia. Esse bacon ele frita por dentro também. Ele acaba incorporando o gosto e sabor do bacon, né? Ok, tudo bem. Vou pegar pro lixão. Agora eu vou preparar minha salada, né? Já joguei a alface aqui. Vou lavar isso aqui. Salada hoje vai ser meio fraca. Não tem cenoura, não tem beterraba, não tem nada. Mas tá bom. Bom, podia ser que tem que ter o mercado hoje pra comprar as paradas. E... Eu sempre gosto de botar uma cenoura, que dá uma cor diferente, né? Tomate que eu vou cortar em rodelas. Um pimentão, né? Fazer o quê? Pô, não acredito. Cebola. Não deu uma cor, né? Só tem cor verde e vermelha. Tem que ter o laranja da cenoura, branquinho da cebola. Mole, mole total. Então vamos lá. Agora eu vou pegar esse Donzo Burkis aqui, ó. Vou levar pro fritar lá. Acredito que ele já deve estar quente já. Supostamente teria que jogar um óleozinho, mas eu joguei não. Vou lhe pegar depois. Tá fritando já, ó. Dá pra ouvir o barulho já da... Chapa. Olha o visual. Vou pegar também aqui, ó. A salada de batata, né? Salada não vou esquentar essa batata aqui também. Fazer ela quentinha. Chegou um óleozinho de canola, né? Spray. Dá uma... Uma melhorada na aderência, né? Joguei demais, eu acho. Tchau. Tchau. Então galera, a comida do visual estava muito maneiro. Assim como esse vídeo que você acabou de assistir. Gostou? Então se inscreva, comente e compartilhe. Para que mais pessoas possam estar assistindo. E a gente possa estar produzindo mais vídeos com esse tipo de conteúdo para vocês. Valeu galera, até mais. Um grande beijo para vocês e muito obrigado por ter acompanhado mais um pouco da vida aqui na Nova Zelândia. Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.